Chinelas de Amoraria Elas vão pela vida fora Porque elas marcam coitadas Os passos de uma mulher Dada vida hora a hora Vem o enterois Da precisão Não fazes tambores Solenos pelo caminho Senta que ao pisar o chão Pisam as humildes flores Pra alfazer pelos maninhos Eguelos bailaricos Talinhos de Santo António Não fazem mais alcançar São como dois bafarritos Dos péssimos do tomódio Que do amor se desgada Conta-se que certa vez Numa queixo disse a toirar Uma chinela atirada Friou a cara do marquê Desde então, desde essa era Confordada ao fantasia A chinela da severa Entrou na história do fado E o fado ao morrer Vem o enterois da precisão Tem o fado de tambores Solenos pelo caminho Senta que ao pisar o chão Fizam as humildes flores Da alfazer pelos maninhos Eguelos bailaricos Talinhos de Santo António Não fazem mais alcançar São como dois bafarritos Dos péssimos do demónio Que do amor se desgada Eguelos bailaricos Talinhos de Santo António Não fazem mais alcançar Foi como dois bafarritos Nos péssimos do demónio Que do amor se desgada